E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é uma AWP Sonho Febril, outra AWP Sonho Febril, uma M4A1S dizimadora, um revólver canhão de lhama, uma M4A1S vidro chumbado e outra M4A1S vidro chumbado. E tudo isso? Então são 6 skins exclusivas nesse vídeo. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag ex-rei do profite e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Oi, salve parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E mano, estou gravando o terceiro vídeo hoje na nossa saga. Eu basicamente vendi R$8.600 na Steam, consegui R$7.000 em saldo no mercado da Steam. Estamos abrindo R$7.000 em caixas na Valve. Nós já fizemos dois vídeos abrindo 100 caixas. A primeira foi da Danger Zone e a segunda foi da Operation Breakout, se eu não me engano foi isso. Então já abrimos 200 caixas, hoje iremos abrir mais 100, então vamos para 300 caixas abertas. Se você está gostando aí dessa série, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que aqui no canal está tendo dois vídeos todos os dias, então já chega dando aquele likezão, porque a ajuda de vocês é muito importante, fechou? Eu estou gravando esse vídeo em live, é twitch.tv barra saldo. Então se você gosta de assistir as lives, não se esqueça, já segue o salão lá na Twitch, fechou? Vamos que vamos, que hoje o bagulho vai ser louco. Antes de abrirmos as caixinhas aqui dentro da Valve, hoje a gente vai abrir 50 Spectral e 50 Spectral 2. A gente vai abrir 50 de cada. Antes de abrirmos essas caixas, eu vou abrir algumas caixinhas aqui no csgo.net também, o melhor site para quem quer ganhar aquela skinzinha bem top. O link do site está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em with skins, utiliza o cupom SAULO e clica em adicionar fundos à conta. E caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em via G2AP e seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizar o cupom SAULO aqui no csgo.net, além de dar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente uma talão Doppler no valor de 3.200 reais. E para participar do sorteio é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net quantas vezes quiser. Quanto mais vezes utilizar, maior a chance de ganhar. E mandar print no formulário que está aí na descrição. Esse é o sorteio do mês de julho, agosto vai ter outro, setembro vai ter outro, outubro vai ter outro. E assim a gente sempre vai tendo sorteios novos. Então vamos lá rapaziada, estamos com 840 dólares. Eu vendi algumas skins que eu tinha aqui. E a gente basicamente vai atrás da Butterflyzinha onde? Na caixa de faca, mano. Ai meu Deus do céu, vamos abrir 4 caixas de faca de uma vez, numa lapada só. E vamos que vamos. Ó, veio uma Ursus Tiger Tooth. 514, deu bom? Não. Nossa, perdemos cento e tantos dólares. Ai meu Deus, 150 dólares. Mano, a Bitcoin está custando 80. Dá para abrir uma Bitcoin como quem não quer nada, tá ligado? 79 dólares. Vamos lá, vamos ver, né? Vai. Mano, se vier uma caramba, um bitcoins com web eu pego para mim também, hein? Que bagulho é doido, o processo é lento. Me fudiu. Nossa, me ferrei legal. Me ferrei legal mesmo. Eu consigo abrir uma Magic. Como quem não quer nada também? Como quem não quer nada, mano? Merda. A gente não está com sorte hoje. Agora, no caso, né? Vamos gastar o nosso azar aqui no CSGO.net? Que daí depois a naval... Vamos tentar transformar essa Falkion em uma... O quê? É... Uma Talon, mano. Uma Talon louca. 45%. Me ferrei. Vamos tentar mais um upgrade, mano. 94 dólares. Vamos tentar transformar em uma Gama Doppler. Eu gosto bastante da Gama Doppler. Safe. Safe. Agora, vamos tentar transformar uma AK em uma faca. Tá ligado? Qual que é a faca? Knife. Pode ser a mais candanguinha aqui, ó. Uma Gucci de 63 dólares. Deu. Tá bom. Tá bom. Hoje a gente conseguiu três facas. A gente saiu bastante no prejuízo de 800. A gente foi pra 480. Não precisa ser uns prejuízos no CSGO.net. Mas vamos lá pra dentro da Valve agora. Que o bagulho vai ser louco. Vamos começar abrindo aqui 20 caixas da Spectrum. E depois a gente vai ter que abrir 50 caixas da Spectrum. Falei errado. E depois 50 da Spectrum 2. Vamos lá. Me anda. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Vem pelo menos a AK Patrocínios, mano. Se vier uma AK Patrocínios, eu sorteio ela pra vocês. Combinado? Pra vocês do vídeo. Se eu falar pra vocês aqui, a galera da Live já vai achar que é a galera da Live. Só pra ripar mais lentamente, mas tá ligado, tranquilinho. Diferente essa Mac. Nunca tinha visto. É mais nova daqui. Nunca tinha visto. Quanto que vale? Vale uma grana? Vale, sim. Vale. Vale. Não há grana. Ah, mano, eu vou abrir no modo rápido. Eu não aguento ripar lentamente, não. Porque a Valve, ela é traiçoeira comigo, mas ela não me dá nada de bom. Olha isso, mano. Pelo menos se você é esse golpão do Tudete, eu ganho faca. E aqui? Não ganho faca. Meu Mac 10 de 4 do real. 4 do real. Pelo amor de Deus. Quem que tem Mac 10 de 4 do real, mano? Porra. Mary. Ai, meu Deus do céu. Dali. Dali, 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 dali. Passou a USP logo de prima, mano. Não é possível, mano. Pera aí que eu vi uma... Uh, bonita, bonita, bonita. Gostei. Boa. Eu vi só a silhueta da Alpera ali, mano. Só a silhueta da Alpera. Pô. God. God. StatTrek Float 016. God. God. 370. Mano, que USP maravilhosa. Olha aqui. Curti, 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 curti. Pô, não é possível, mano. Já eu tô indo pra 300 caixas abertas e não veio a faca. Mano, galera do vídeo, na moral, deixa aí nos comentários do vídeo. A galera da live fica fazendo bullying comigo, mano. Eles falam que eu tô careca. Eu não tô careca. Eu tenho só personalidade capilar, mano. É personalidade capilar que a galera não tem. Sabe, a galera é leiga. Essa é a galera de live, assim. Ah, o povo é meio leigo. Passamos agora pra Spectrum 2, hein. Já foram 50 caixas da Spectrum 1. Eu tô cansado. Eu tô indo pra 300 caixas abertas e não veio uma faca, mano. 300! 300! É isso mesmo que vocês... 300 caixas abertas. Nenhuma faca. Nenhuma! Vamos lá, última caixa, rapaziada. Fazer o quê? Ainda temos aí 2 mil reais pra abrir. Espero que nos próximos vídeos dê certo, né? Porque não foi dessa vez. Eu tô, tipo, indignado com a Valve. Indignado com a Valve. Então é isso, ó. Ó. O final desse vídeo é desse jeito. O final desse vídeo é assim, ó. Aqui fica a minha indignação com a Valve. Tchau. Voltei, voltei, brincadeira. Não acabou o vídeo assim, não. O sorteio exclusivo do vídeo de hoje vai ser de uma Alpe Sonho Febril. De uma não, né? Da Alpe Sonho Febril. De mais outra Alpe Sonho Febril. Então duas Alpes Sonho Febril. A Deslimadora. Terceira skin do sorteio do vídeo de hoje. O Revolver Canhão de Lhama. Vou sortear ele também. A M4A1S Vidro Chumbado. 5. E mais uma M4A1S Vidro Chumbado. 6. Então nesse vídeo teremos 6 skins sorteadas. Pra participar do sorteio dessas 6 skins, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta hashtag ex-rei do profite. Que agora não é mais ex-rei do profite, agora virou o rei do hippie, né? Ex-rei do profite. EX. Ó, Adriano, eu sou letra pra você colocar na tela. Com o Adriano ele tem um leve problema de colocar errado as coisas. Não, nada a ver, irmão. Hashtag EX. Reis rei do profite. E deixar o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Eu espero que o Adriano esteja entendendo, né? Senão ele vai colocar tudo errado. E rapaziada, a única skin tipo realmente top que a gente ganhou no vídeo de hoje foi a USP. Que realmente é bem top. Inclusive eu vou começar até a utilizar ela. Ela veio com um float muito bom e tal. É uma USP bem rara. É uma USP Neonora StatTrek Field Tested. Porém ela tá com o melhor float possível para uma Field Tested. Então tipo, nice demais, nice demais. Então rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta que like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Um beijão do saldo pra todos vocês.